E Renan, o que você tá plantando no seu trator aí, cara? O que aconteceu com esse teu fente? Dá uma olhada, mano, aqui tá meio que um barulho meio estranho esse fente, quem que usou ele? Não sei, mas tá sujo, vamos lavar esse trator ainda, não dá mais, né? Vamos, vamos que tá precisando, vamos que tá precisando, você já comprou aí? Da onde que eu recolhesse o ovo, cara? Eu também queria saber! Ah, pera, 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 pera! A Carol recolheu o ovo e apareceu aqui pra nós! Pra mim apareceu também, pra nós! Ela recolheu ali no galinheiro, ó! Ah, no que? Nossa, vendo, tô acreditando! Renan, 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 Renan! Quem é? Olha, olha, olha! O Kid, tá aqui! O Kid? O Kid! Faz tempo que eu não vejo ele, hein, mano! Aquele aqui, ó! Ó! Galo safado, com 30 galinhas perante! Ah, papai do céu, esse daqui, rapaz, ele deve se alimentar muito bem pra aguentar essas 30 galinhas, hein! Esse é galo mesmo! É, ele é um galo 4x4, mas vamos lavar os trator, mano, que tem muito o que a gente fazer aqui ainda, hein! Só, Renan, eu vou tá mandando uma coisa aqui, que até o Paulinho comentou agora há pouco, que a gente tá com aqueles estágios de fertilização, eu vou deixar só um, cara! E aradura periódica eu vou desativar! É, aí, ó! Fica bem melhor pra gente! Agora nós vamos tá lá comprando a Karcher, só não sei onde que eu vou deixar ela, né, que é a nossa lavadora, pera aí, deixa eu achar! É, objetos colocáveis, Karcher, ô caceta, fechei, aí! E, vou deixar ela aqui no lado do fertilizante, Renan, igual a gente tinha lá na cena em busca do sucesso! Quem que deixou o trator aqui na frente? Quem que foi o Navaia? Quem que foi o Navaia? Tem que ser o Fabinho, né, mano? Tem que ser o Fabinho, tem que ser o Fabinho! Pô, deixa eu ser o lavador, deixa eu ser o lavador, eu quero ser o homem do jato! Lava-jato! Deixa eu fechar aqui pra não entrar água na semente! Ó! Tá parecendo aqueles frentistas de posto que passam água no teu carro, tá ligado? Rapaz! Ô, senhor, dá pra dar uma lavada no meu para-brisa aqui, que tá cheio de terra aqui, fazer um favor? Claro, é claro! Deixa eu só tirar aqui do peso, que meu peso tá pura lama, ó! Pura lama no peso aqui, ó! Pera aí! Fazer que esse cupomzinho promocional abasteça 50 e ganhe uma ducha! Abasteça 50 e ganhe uma ducha! Uma dúzia, mas é ovo! Quer uma lavada, é pra gente! Ô, vamos! E esse não vai isso aí? Ô, alguém tira o meu trator aí, ó! Cadê o... Vamos! Eu tô com pressa, que eu tenho que ir lá na cidade buscar uma garrafa lá, ó! Dá uma força pra nós! Cadê a Carol? Tira o trator aí, Carol! Você que é motorista! Não, não deixa não, velho! Ela vai capotar esse trator aí! Nossa senhora, vai capotar! Meu Deus do céu, não faz isso não! Você não sabe o perigo que ela é no volante, Fabinho! Ela dirige bem, velho! Eu confio nela! Precisa de uma gorjeta, então! Ah, gorjeta não sou mensagem! Ó lá! Ó lá! Ó lá! Olha o meu trator no pilar ali do barraco! Ó! Que água mais molhada, velho! Que água mais molhada, hein! Olha que delícia! Ela terminou aí! Posso guardar? Tá com certeza a plantadeira aqui, ó! Tem que limpar os discos! A tampa! A tampa também tem que limpar! Demorando demais isso aí, hein! Tem que limpar a tampa do Renan! Precisa vender os grãos ali, pô! Chega aí, Binho! Chega aí! Nossa! O legal que o cara quer colar os grãos! Vai dar umidade, seu louco! Não, não! Não, mas a plantadeira tá cheia, pô! Toma cuidado aí, pô! Na hora de limpar, por favor! E aí você vai ter que pagar, hein! Pô, mas como assim o outro quer jogar água na carreta cheia? É de grão, mano! Não, não é na carreta, não, pô! Tá no trator só! Ô, Carol, o que ele tá fazendo aí, senhor, Carol? Você vai morrer aí em cima, Carol! Eu vou subir a subida ali, você vai morrer, Carol! Ó, agora o Paulinho! Ô, Fabinha, o Fabinha, a Carol tá brincando aqui, ó! Ô, Carol! Tá, meu trator tá guardado aqui! O tratorzinho tá bem guardadinho aqui, limpinho! O que que tem mais? Pera, pera, pera! Eu esqueci de adiantar o tempo! Crescimento rápido! Eu tô indo aqui vender os grãos aqui, ó! Última carreta! Faltou o peso aqui, Fabinho! Faltou o quê? O peso! Que peso, doido! O trator, hein! Eu vou levar a coletadeira pra lá já! Eu vou levar a coletadeira pra lá! Ó, a fiscalizadora quer montar? Monta aí! Pronto, Paulinho, pronto, pronto! Vaza, vaza, vaza! Tá limpinho, aí, ó! Ô, moleque doido! Ô, velho! Renan! Oi! Essa aqui não é a coletadeira da outra série, mano? É! É shampoo! É shampoo! É shampoo! Shampoo! Vai chegando aqui no silo aqui, ó! Pra vender! A Rose! A coletadeira da Rose, cara! Minha tia tem o nome de Rose, mano! Vamos lá, junto com o Renan, levar a coletadeira! Dá uma acelerada aqui! Só não demais, que ela é tubo intercooler, dois motores! Cacete! É, tem que cuidar! É, ó! Chega aí, chega aí! Ah, lembrando pra galera que agora a gente tem as camisetas do canal Crazy Gamer! Isso mesmo, galera! Você que quer ficar bonito, tem que usar a camiseta do canal Crazy Gamer! Então pede pro papai, pra mamãe! Mentira, tô brincando, cara! Quem tiver interesse nas camisetas do canal, a loja Cota 40 fez uma parceria aqui com o canal! Se vocês querem adquirir a camiseta do canal, você que é fanzaço do canal, o link vai estar na descrição! E a partir de semana que vem, também vai ter os bonés do canal! Tá um preço bem acessível! Você pode parcelar no cartão ou comprar pelo boleto, que ele vai ser entregue aí na sua casa pelos correios! Beleza, galera? Então o link tá na descrição pra você dar uma olhadinha! Entra aí pras camisetas do canal! Galera, vocês tão me pedindo tanto tempo camiseta, pô! Finalmente eu consegui! E sobre os primeiros 15 que comprarem aí, Fabinho? Exato! Os 15 primeiros que comprarem as camisetas vão tá ganhando um copo personalizado do canal Crazy Gamer! Mas é aqueles copinhos de plástico, né? De vidro, tá, gente? É, aqueles de formatura, tá ligado? Vai pensar aquele vrido aí, ó! Vrido, vrido, vrido! É! Tá certo, Vrido! Não, mas cara... Vrido! É, eu tô muito feliz! Por enquanto que vamos esperar crescer o soja aqui, Renan... Aham! Falar um pouco sobre essa loja! A loja 440 abraçou a gente de um jeito muito bacana, galera! Então, eu quero que vocês confiram os nossos produtos, tá? O link vai estar na descrição! Olha depois do vídeo! Ou sei lá, pausa o vídeo e vai dar uma olhadinha agora! Depois você assiste aí o vídeo! E, tipo, tem mais de 16 modelos de camisetas, os bonés... Cara, o bacana é que o boné não vai ser com estampa, Renan... Vai ser o boné bordado, mano! Tipo, vai ser bordado em cima do boné ao longo do canal! Ah, sim! É, ele mete o matinho, ele é costura, né? Costurado, isso mesmo! Então, cara, vai ter bonézão no canal Coise Gamer, vocês sabem que o Fabinho adora um boné, então não podia faltar boné! Então, as camisetas estão a partir de R$40,00, você pode parcelar em até 3 vezes, se não me engano, tá R$40,00 a camiseta e o boné tá R$35,00! Aí sim, topzera em breve tem novidades aí no canal Renan Gamer também, olha! E a gente tá fazendo isso porque a galera tá cobrando, a gente já faz uns 3 anos! Então, galera, finalmente vamos ter camisetas, adquira a sua agora mesmo, link na descrição e, ó, tá crescendo, Renan! Vai ficar escuro, o que ele pode fazer por enquanto? Olha esse céu que bonito, velho! E aquela plantação lá que cresceu lá, não é nossa não, né? Não, não é nossa não! Vai perder! Tira o definimento de plantas! Tá bugado aqui, não tem nada pra mim! Pra mim, apareceu! Pra mim, apareceu! Não, é por causa que é o campo é do Crisinho, aí é pra fazer missão quando você tiver um single player! Ah, é verdade! Definamento! Quem que falou do definamento? Você tá doida? Eu não falei não! Ela tá ouvindo coisa, tá ouvindo coisa, hein! Renan, Renan, por que cê faltou na aula de português, hein, velho? Rapaz, é porque um tal de professor Binho não foi, sabe? Ah, posso fazer nada! Pô, mas eu sou uma anta, podia ter adiantado o tempo antes, velho, mas tá com o mod, velho! Não pode, Renan! Olha aí, ó Fabinho, ó Fabinho! Não deu ainda, não! Para o tempo, para o tempo! Aqui não cresceu ainda, velho! Não cresceu ainda! Ele tem o delay, ele tem o delay! Relaxa, Paulinho, relaxa! Olha, nós já passamos até por um dilúvio aqui! Deu! Aqui não cresceu, calma! Ah, espera, vamos colocar de dia, vamos colocar de dia, calma! De noite não, pô! Promoção por soja mesmo! Aí, ó, vamos, 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 vamos para a colheita! É, Delícia, é a nossa primeira colheita! Ô, Paulinho! Oi! Tô fumando uma verdinha! Eu não tô aí, vai, pode ir plantando, hein! Esse daí já plantou direto? Vai plantar, hein! Ô, Fabinho! Eu acho, sei lá! É plantar direto, cara, você daí? Vai plantar já? Não sei! Eu vou cultivar agora, deixa eu cultivar, mano! Vou baixar um pouco esse som do jogo, o churro! Tá! Ah, deixa eu ver, qual o trator que aguenta? Não sei, só sei que eu não tô enxergando nada! Tem um build que esfarca aqui, ele aguenta! Eu vou pegar o Fendit, mano, hoje! Fendit? Tá, e eu vou vender aqui os grãos, tá? Tudinho! Eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, vou roubar esse trator aqui! Ah, eu queria trabalhar também, não sobrou serviço pra mim! Quer vender os grãos? Não, mas eu já vendi ontem, eu queria colher, fio! Tô doido pra colher! Tô doido! Deixa o Fabinho colher! Vou colher! Ah, cadê o cultivador, Binho? Tá lá perto da coisa, né? Isso! Então, vende aí os grãos! Fabinho, tá doido! Vamos ficar bazucando, mas Fabinho... Ô, velho, o tempo tá passando, deixa eu parar o tempo! Nossa, nós estamos com 9 mil negativo, Renan! Nossa senhora! Eu tô com 2.667 aqui! Rapaz, o que que tá dando esse tratorzinho aqui, mano? Vai passar o quê? O cultivador ou o arado? Tem que saber! Cultivador! Cultivador é melhor, né? A gente já passou o arado uma vez, né? É, já foi passado o arado! Na verdade, não precisa passar o arado, porque a gente desativou aquela opção lá pra ter que passar o arado! Mas o cultivador é bom passar! É, tipo, é pra bom pra virar a terra, mas o arado, a aradura do campo a gente desativou! Sei lá, na minha opinião, no farm isso é perca de tempo, velho! O cara vai atrasar muito! É, isso daí é pra quem gosta de simular bastante, né, rapaziada? Mas igual a gente aqui, que tem pouco tempo, a gente tem que chegar a fazer assim, né, mano? É, senão fica... Fica meio complicado, né, que é isso, ó? Bem complicado! Ó, vamos colher! Sojinha! Eu lembro que lá na busca do sucesso, nossa primeira colheita foi trigo, cara! E agora nos fazendeiros do sucesso é soja! Soja de novo? Não sei! É, nós temos que ver o que tá pagando mais, né? Soja, 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 soja tá pagando bastante! É, o soja tá plantando bastante, tá, tá, tá pagando bastante! Tá plantando bastante! Tá plantando bastante, tá, ué? Parece que um bêbado colheu aqui, oi! Como é que essa carreta verde aqui tá cabendo 60 mil? Não, 60 mil não! É bom que depois que a Carol... 60 mil? Como assim, tá maluco? É! Alguém editou ela, pra mim tá parecendo que ela cabe 60 mil, velho! Não pode ser! É só de um bug! É bug dele, porque, sabe por quê? Porque pra mim aqui, ó, apareceu que ele tava no trator e fora do trator ao mesmo tempo! Ó, pra mim aqui marca oito e quinhentos na loja, na garagem! É, é, pra mim também, porque quando eu peguei ela tava cheia! Pra mim tá doido! Pra mim tá marcando aqui que a carreta tá com 45, velho! De trator! Não, velho, será? Ó, quem que tá buzinando aqui atrás, aqui? É a Carol que tá buzinando? Não, mas não é tudo isso não, Paulinho! Calma, não buzina aí não, fi! Aqui tá acelerado o último! Ela tá buzinando atrás de mim aqui, velho! É maluca! Ô, Renan! Renan! Oi! Eu quero te falar uma coisa agora pra você ficar chave do bagulho, cara! O quê? Tem que usar a camiseta do canal Coise Gamer! Nossa, as camisinhas tão bem bonitas! Aí, ó, na vaia! É! É, em breve eu vou usar as minhas, rapaz! Quando lançar os boné eu já vou garantir o meu, hein! Com o que, Paulinho? Quando lançar os boné eu já vou garantir o meu, hein! Ô, o boné vai ficar top! Eu, tipo, eu não sei que cor que vai ter ainda, mas eu sei que vai ser com bordado! Ia ficar massa o bonézão preto com a logo do canal, né? Nossa, velho! Oi, eu só sei uma coisa, velho! Eu, tipo, assim... Eu vou pegar um boné de abarreta exclusivo pra mim, mano, do meu logo, da logo do meu canal! Ah, abarreta é bonita, velho! Eu vou pegar a barreta, velho! Eu não curto esses bonézinhos! Não, eu curto os dois! Eu pegava um pra mim! Se eu usasse, eu pegava um pra mim! Eu curto o boné, mano! Eu curto muito, mano, o boné de abarreta! Eu sou fanático pro boné de abarreta! Eu não me dou bem, velho! Eu não sei, eu fico muito estranho! Eu gosto dos dois, velho! Ô, se eu não uso o boné, eu me sinto pelado, mano! Vocês não têm noção! Falta alguma coisa, velho! Mano, se eu te falar que pro... Não entende de casa, às vezes, eu ponho boné! Eu também! Até pra dormir! Ah, cara, pai, pra dormir não! Não, pra dormir não, pô! Aí vai lá e tirar uma foto que eu dormi de boné, né? Bonito! Ó! Ó, tá rendendo a nossa soja, hein! Fertilização valeu a pena, cara! Ó, tamo indo aí! Peraí, deixa eu... Ninguém viu que ficou falha! Mas ficou falha de quem? Sua ou minha? Dela! Ai, safada! Eita, pai! Eu acho que... Eu acelerei demais, sabe? É, eu percebi quase! Não, mas normalmente você tá na vaia demais, né? Não é, mano! Aí quer que às vezes você pisa demais! Aí o negócio no dia 27 é meio complicado, sabe? É mentira! O Renan que é barbeiro, galera! Chegou o dinheiro aí, Fabinho! Chegou, mas ainda tô negativo! Chegou 596! E eu tô com menos 8.589! Mas, meu, Fabinho, o que você fez com o dinheiro? Não sei lá, cobrou a manutenção do servidor! Aí tem a manutenção com os veículos! É, nós, tipo, passamos uma semana em minutos, tá ligado? Ah, então foi por causa disso! Você gastou dinheiro no que não devia! Não, mas nunca... Eu falei pra você que você avançou só um dia que tá lá bom! Ele tem um delay no server! Por que tem delay no server? É, esse mod aí, ele tem um certo delay, tá ligado? Aí, tipo, se você avançar um dia, se você esperar coisa de 30 segundos, ele já cresce, tá ligado? A plantação sozinho! Acho que eu fiz merda, então... Olha aí, ó! Hashtag Fabinho fez merda nos comentários! Não, vai ter que comentar! Comenta aí, galera! Comenta aí! Acho que eu fiz caquinha! Fabinho fez merda! Hashtag aí, ó! Não, o Fabinho nunca faz coisa errada! Não, não! Sempre tem que ter essas coisas aí pra acontecer isso! Sempre tem que ter! Nunca nem vi! Que dia foi isso? O Fabinho consegue falir, mas agora o Neto tá sem salário também, pronto! É, agora o Neto tá sem salário, né? E como é que eu faço pra ir mais tarde lá tomar uma? Não tem mais! Não tem dinheiro mais! Não para de beber? Imagina quanto dinheiro você tem que comer? Mas é lógico, eu tô trabalhando, eu também tenho que beber, pô, ué! Hum, tá bom! Vai ter que fazer uma dip lá no bar lá! Vai ter que fazer uma... Pendurar lá no bar do... No bar do Neko! No bar do... Do... Do Neko lá! Falando no Neko, o que o Neko tá aprontando da vida? Que não aparece mais nos vídeos, Renan? Cadê esse granola? Sei lá, ele deve tá tomando uns cachaça pra rua, hein? Muita umidade no coração do Neko pega e fala, vou embora agora, vou sumir! É, vou sumir agora! Granola! O granola mesmo! Ó, velho, eu peguei o costume, eu chamo todo mundo de granola, mano! Ó, granola! Eu tô na rua, eu falo, ó, seu granola! É costume! É o granola, o granola! Ele parou, te chamou aos outros de títulos, depois que descobriu o... É, verdade! Ô, mas vai falar que granola não é viciante! E a outra fica pucinando aqui atrás! É uma vontade de... Acelera, acelera! Isso é amor, Renan, isso é um amor, muita paixão! É, muita paixão isso daí! É verdade! E ela fala, vou catucar seu porra! Sai fora, não, não, aqui não tem nada disso, não, sai fora! Ela tá empurrando o Renan aqui, ó! Fio, terra no Renan lá, Fio, você é louco, mano! Não, aqui não precisa disso, não, Fio! Eita! Deu empinado aqui, mano! Nossa, Fabinho, vem aqui no galinheiro, pra você ver o tanto de ovo que apareceu aqui no galinheiro, depois que você vai soltendo! Meu amigo, a Carol no volante é pericostante! A Carol no volante é pericostante, quase que levou o trator do Nubinho ali com... Eu vi, né? Tô chegando, Paula! Fabinho, a Fabinho encheu, cara! Parece aqueles granizos que carregam no shopping! Olha lá, os ovinhos subindo lá, ó! Fica olhando, fica olhando quantos ovos... Tá, fica estranho, né? Eu tô recolhendo tudo aqui! Não, você falou que ia pegar no ovo, Fabinho, ficou estranho, hein? Ficou estranho! Eita, Fabinho! Ó, tem mais, mais... Rapaz, as graninhas aqui, tá, que tá... É bom que nós vende os ovos! É o Kid, né? O Kid tá fazendo milagre! Ah, mas ele, ele faz milagre! Ai, ai, ai! Bom, galera, é o seguinte... Hoje, então, a gente vai continuar aqui a nossa colheitinha! Se vocês querem que a gente continue com essa série, não esquece do like! Bora se inscrever no canal, quero agradecer pelos nossos 402 mil inscritos aí! E, galera, confira também os episódios anteriores! Série Fazendeiros de Sucesso! Vou tá finalizando esse vídeo por aqui, vou recolher os ovos aqui do Renan! Ó, que delícia! Hum, graças! Renan, vou lá na cidade vender, Fabinho! Você quer mandar um abração pra galera, Renan? É isso, mano! Você fica à vontade, mano! O trator tá ficando louco aqui, Fabinho! É que é louco, Renan! Não, o trator não tem freio, mano! Não tem freio, tá bom, então! Não tem, mano! O bagulho da que você vira... É CBT agora? Mano, esse trator aqui tá muito, muito, muito esquisito, velho! Tá bom, então! Tem alguma coisa? Ô, Renan, despede aí pra rapaziada aí, que amanhã nós vamos estar de volta! Às 11h30 da manhã, estamos de volta! E aí, rapaziada! Todo dia vídeo às 11h30 aí, tamo junto até o final! É nóis, Fabinho! Falou, rapaziada! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!